Vamos falar agora de um homem que foi preso, suspeito, de ameaçar policiais e atirar contra a parede de uma delegacia em Timó. Hum, atirar contra a delegacia, hein? O repórter Francisco Filho tem as informações sobre essa história desses atiradores. Vamos acompanhar. A Polícia Civil do Estado do Maranhão, aqui através do 2º DP no município de Timó, conseguiu prender um homem de 31 anos de idade, ele que estava na sua residência no bairro Vila do Bec. Quem tem mais detalhes aqui dessa prisão, ele, que é acusado de tráfico de drogas, o delegado Cláudio Mendes, titular aqui do 2º DP, tá ligado? Além de acusado de tráfico de drogas, um homem perigoso, também ele tem envolvimento com aquele atentado aqui na sua delegacia, onde criminosos acabaram atirando aqui na fachada do prédio, não é? Isso. Esse fato aconteceu dia 15, foi bastante noticiado, o prédio que sofreu um atentado a tiros, no sábado à noite, e a partir daí passamos a investigar, e já na terça-feira nós conseguimos identificar os 3 autores desse disparo. Foram dois menores infratores e um ex-menor infrator, um rapaz que tem 20 anos de idade. Desses 3 indivíduos, pelo menos 2 deles, que o 2º DP já tinha efetuado a prisão, e o 3º a gente já havia investigado por crime de roubo. No dia seguinte a identificar, nós conseguimos já efetuar a apreensão de 1, na quarta-feira da semana passada. Nós não divulgamos para não atrapalhar a investigação. Então foi logo apreendido o 1º, ele já está inclusive já internado, apreendido, né? A partir daí também nós passamos a descobrir quem teria reclamado a facção das ações do 2º DP, né? Ou seja, esse indivíduo que nós prendemos hoje, já é a terceira vez que a gente conduz ele à central de flagrante, ele foi preso ano passado por trafo de drogas. Esse ano nós já conduzimos ele, o entorpecente também, para a central. E aí ele reclamou a facção, a facção designou um segundo elemento para arregimentar esses 3 indivíduos e efetuar esses tiros. Todo mundo já está identificado. Agora é só o tempo de efetuar a prisão dos demais, que ainda faltam aí para serem recolhidos, poderem pagar por esse atentado e outros crimes que eles têm cometido aqui na cidade. Ele dominava o tráfico ali na invasão Babilônia e lá a nossa presença era constante, tentando abafar a criminalidade de lá e inclusive efetamos a prisão, como eu disse, de pelo menos 4 ou 5 soldados dele ali naquela área. E aí ele fez uma reclamação e o grupo deles aí resolveu cometer esse atentado contra o prédio do 2º DP. E aí E aí Obrigado.